Tu escutou a zoada, foi? Cacimbão já era Tu escutou a zoada do povo, foi? Eita, agora tá aumentando Tá passando Olha o bezerro lá É mesmo Olha o outro lá, tá vendo? Tá vendo o peito lá? Tá levando Caraca, né? O bezerro e a vaca Jesus amado Olha lá, ela já tá no chão do meu rotulho Já tá baixando uma força A água já entrou, pode ir na estrada É mesmo, já desceu três vagas Ainda tem que sair aqui fora Caiu Sai, mas se não baixar em arama ou em calca Aquele poxa ali, aquele poxa A gente vai se mover agora, vai, ó Pior que o Davi tá pra entrar aí, mas Entendeu? A gente vai ver esse fim de energia com essa rede de energia aí, hein? Não é aquele primeiro poxa Que a água aumenta ainda Hein? Aqui aumenta a água Aumenta, já aumentou Ela tá aumentando é muito, hein? Hã? Aquela sombra da água por lá tá rindo maior agora Ó lá, ó, lá no futebol lá, ó Ó o futebol lá, ó Ó o futebol lá, ó Ó o futebol lá, ó Aí vai descendo os peixes lá, ó Foi, Manel Foi o grande, Manel Foi o grande, Manel Coitado aí, Manel A vista de todo mundo, Manel A bagaceira é grande, Manel É do vera Já tá passando aqui na bonhão, viu? Olha só, tá balançando o futebol lá Ó, vai uma vaca ali Vem pro azar aqui Vem pro azar aqui Vem pro azar aqui Vem que não ia pegar pros costelos Vem que na boca, satanás Vem pra voltar Vem pra刚har Vem pro azar aqui